Fala moçada, aqui é o Instagram e a gente vai falar, pouco falado e muito respeitado em todo estado Tô aqui sentado agora, agora é 6 horas da manhã Sentado e pensando na vida né gente Tô aqui agora em frente dos animais que eu mais gosto da fazenda E eu acho que eu vou ter que vender esse animal porque tá me dando muito trabalho e me dando muita dor de cabeça Olha lá É moçada, o que vocês acham? Qual animal será que é? É o de sempre né, é o bipolar velho falado, tô aqui perto dele e vou mostrar ele aqui agora pra vocês verem O bicho tá dando trabalho demais, aquilo aqui ó gente Esse é o bipolar, olha aí ele, fechado na arena Sem água, sem comida, já tem um dia, vou ter que pôr água ali pra ele E comida, ração né, tava ali sentado no tambor, tava sentado e pensando na vida Aí pra vocês verem, fechado na arena porque ele não pode ficar solto porque ele vaza pro vizinho O boi tá custoso hein, tá custoso demais Aí E o bicho tá gordo hein Olha aí gente Aí querem pegar já Olha lá, querem pegar viu Tá difícil mexer com ele gente Olha lá pra vocês verem Todo jeito que vai querendo vazar Não tem jeito com ele não O que vocês me falam moçada? Me dá uma dica aí Aí moçada, tô aqui com o bichão né Olha aí pra vocês verem Como que ele é bonito Vocês conhecem o bipolar velho falado né É por ele que eu comecei os vídeos Foi por ele pro Mustang Eu não tinha animal, aí eu tinha só ele E o Mustang E tudo começou pelo bipolar velho falado Então gente, pra mandar matar um boi desse Não é fácil Olha lá Porque eu comecei com ele Mas Se não tiver outra solução Não vai ter que mandar matar né Vou deixar ele aqui um pouquinho Ver se ele para aqui dentro do curral Nem dentro do curral ele para Tanto que o bicho é enfesado da vida Olha esses dias, olha que um bicho bonitão Olha o boi Olha lá gente E tá manso Tá manso até demais Olha Tá chique hein Moçada do céu Gente, coloquem nos comentários Coloquem nos comentários Bora me ajudar O que que a gente faz com ele Porque Eu infelizmente Não tenho o que fazer mais Eu acho que é vender ou matar Então bora Deixa ele aqui descansar um pouquinho Com água pra ele Vamos acompanhando aí Agora eu volto hein Bora pôr uma água pra ele Aí moçada Soltei o bipolar Olha aí pra vocês verem Ó Ó O porteiro é quebrado O que que ele faz Aí É assim Vai esfregando em tudo Quebrando tudo Agora ele já vai pra lá Vamos ver o que que vai fazer agora Ele passa em tudo Sai quebrando tudo O bicho é nojento viu Não sei nem o que que eu faço com ele Mas Cristal aqui comendo de boa né O apolo também Só engordando Olha lá Agora ele quietou Tô aqui com o choque Quando ele entrar ali Eu vou ligar o choque Pra ele tomar um choque Bem na focinheira Aí eu acho que ele vai quietando Chocão bom ó Bom Dá pra ir no piano Nossa marca que nós usamos o choque Ele quietou Ele não vai tomar um choque não Se ele for ler vai tomar um choque dos bravos Carneirinho até hoje não pariu Olha lá Esperando a parir Mas não par não Filho de jumento É moçada Infelizmente Bipolar Nós vai ter que Despedir dele viu Vamos ver Daqui pra frente O que que nós vai fazer Né boi Né boi Olha lá Tanto que o bicho é bonito Tanto que o bicho é chique Mas Dá trabalho demais né Lá 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 Ih bipolar Vamos ver o que que ele vai fazer Boi Ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o tudo que levanta essa porteira Olha aí Olha aí Pra vocês verem Vê se tem base Hã Será que o boi é enjoado ou não Gente O que que vocês me falam Vocês tá vendo aí né Agora ele arrebenta ali Com o rau Ele quebra tudo Ele é o dono da casa O boi Puxa enjoado hein Gente do céu Não sei o que que eu faço Com esse boi Não sei Infelizmente Eu seis horas da manhã E eu aqui olhando Ele sem comida Desde ontem Sem água Tem que pôr água pra ele Não pode soltar ele pro par Senão ele quebra cerca Vai pro vizinho Machuca as novidas do vizinho E aí é prejuízo Bora deixar ele aqui Descansando um pouco né Antes de soltar o bipolar no pasto O que que eu tô fazendo Tô aqui Arrumando o choque Arrumando todas essas borrachinhas Pro choque ficar bruto mesmo Pra dar um choque bem bom nele Pra ele não vazar mais Tô aqui arrumando todas as borrachinhas da cerca Olha aqui Essa aqui tá longe Mas aqui já tem aqui né Tem que arrumar tudo certinho Passar pra não relar choque no pau Ele tá lá dentro do curral ainda Aqui Olha aí ó Isso aí já tá fora Tá vendo ó Tem que arrumar tudo certinho Pra ficar bom Aí ó Vou metir meu dedo no pau aí Pronto Olha isso terminando já ó Nossa vai ter mangueirinha lá Não sei na onde Aí ó Aí ó Se que era bom Bater um preguinho aqui Pra filmar essa Mas não tem Vai assim mesmo Aí Saindo Aí ó Olha isso aqui já tava tudo fora Aí moçada Tem que fazer isso Quase Uma vez no mês Tem que fazer isso Pra arrumar essas borrachinhas Esse trem sai tudo O cara que fez Ele tinha que ter posto As borrachinhas mais grossas ó Mas não pôs Aí tem que arrumar tudo Mas tá bom né Aí Aqui já tem ó Tudo certo Vamos terminando aqui E agora ele não vai filmar aí Pra vocês soltando bipolar Vamos ver se ele para aqui agora né Com choque Se não parar Aí eu vou falar pra vocês Ele vai pro figurice mesmo Ele tá lá dentro do curral ainda ó Nem queria pôr o gado aqui agora Mas eu vou pôr só bipolar O que é que agora tá vedando É eu acho tá bom Eu acho que ficou zero agora ó Ó porque tá fora Aqui tá fora É isso aí moçada Vamos arrumar aqui Moçada do céu Bipolar escapou da arena E já foi pro passo Olha aí lá ó Tá vendo Lá embaixo Eu corri pra tentar cercar ele Mas nem deu Mas é pra espaço mesmo que ele ia Ai ai Cansei Gente do céu Já tá com choque Choque ligado no 12 Agora pra ficar de oi nele né Leilão Ficar de oi nele Ver se não vai vazar Olha lá O safado lá Comendo já Com fome Sem água Agora eu acho que ele vai quietar hein Esperado aqui uns 10 minutinhos Porque eu tenho que ir pra cidade Agora Tem que ir lá Vamos arrumar uns problemas meu Arrumar uns Arrumar uns negócios né Mas primeiro não vai ficar olhando bipolar Calma aí hein É moçada Bipolar lá ó Agora É o seguinte Vamos ver se ele vem 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 Agora é o seguinte moçada É Deus pôr a mão nessa cerca E não deixa ele passar pra lugar nenhum Só Deus pra segurar É um trem desse viu Vem Vamos ver se ele vem cá Mas ele não vem não Galera é o seguinte Vou tá finalizando esse vídeo por aqui Bora esperar agora Ver se ele fica aqui Se ele não ficar Infelizmente eu vou voltar com a notícia E bora matar o boi né Porque Chega de dor de cabeça Eu acho que isso já deu E Por enquanto tá bom Porque ele tá vazando Ele tá fugindo E tá indo lá pro vizinho Imagina se você for pra rodovia Matar uma família Aí já complica né Então galera Esse daí foi o vídeo Quem gostou deixa o dedo lá Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E E Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto